Hoje a gente tem um problema com relação a um problema regulatório, jurídico, provavelmente dito, e um problema realmente de ordem econômica e comercial. No início a gente debateu, e isso eu comecei com o Bitélio lá no escritório, a gente discutia justamente essa questão. Não, não é execução pública, é distribuição eletrônica, é um conceito novo, é um conceito jurídico autônomo, é um direito patrimonial do autor autônomo, que é diferente, que tem uma natureza jurídica diferente da execução pública, da forma como está regulada na lei. Mas, ao mesmo tempo, quando os usuários vão negociar esses direitos, essas autorizações, negociar, chegou-se a essa conclusão, que negociar com um órgão, uma entidade única, que no Brasil existe, para justamente arrecadar esses direitos, economicamente, talvez fosse mais vantajoso do que da outra forma. Isso é a realidade econômica, comercial das empresas, dos usuários que exploram esses direitos. A outra questão é justamente o que a lei diz. E o que a lei diz? O que é o direito posto hoje? O direito autoral, a lei de direito autoral hoje, ela realmente disciplina dois atos de exploração distintos, de natureza patrimonial, execução pública, e existe o que, na verdade, no âmbito internacional, e a Silvana citou, seria o direito de making available to the public, que é o direito de colocação à disposição do público, que, na nossa lei, o Eltre Jabuticabo, foi incorporado com o nome de distribuição. Então, o Ministério vem levantando essa questão problemática da distribuição, mas a gente tem que entender que essa distribuição eletrônica, não tem aqui o artigo da lei, mas aqui o artigo 29, inciso 7 da lei, é um direito patrimonial distinto do direito de distribuição clássico, previsto também na lei de direito autoral. E é um direito que surgiu de uma preocupação do legislador brasileiro, em 1998, de tentar adaptar a legislação brasileira aos tratados internacionais, no caso, especificamente, ao tratado ONP, de 1996, que foi justamente o ninho, o início, a origem dessa discussão com relação ao direito de colocação à disposição do público. Hoje, o Ministério, querendo ou não, a gente tem que entender que realmente existe essa figura, existe uma figura e um direito patrimonial específico que regule essa exploração, essa disponibilização de obras pela internet. A questão se comercialmente é vantajosa ou não, realmente, na verdade, tem que ser discutido porque é uma segunda etapa, é a questão do controle da fiscalização que também a reforma da lei autoral veio trazer, que está sendo ainda implementada pelo Ministério, que deve existir, que é justamente a questão do controle no momento de arrecadação desses valores. O pessoal colocou aqui essa questão da adaptação do mercado. Não tem jeito. A tecnologia streaming veio, ia para ficar, negar essa realidade, não querer existir no mundo atual de hoje. Essa realidade veio e veio causando modificações, não só necessidade de modificações na esfera jurídica, mas também uma necessidade da adaptação do próprio mercado e das duas pontas do mercado. Porque o titular do direito hoje, ele também tem que entender que a forma de remuneração que ele, acho que você colocou isso bem, começou a pincelar essa questão, a forma de remuneração que existia, ela se modifica, porque a forma de cobrança desses valores por parte dos intermediários é diferente. Então, a remuneração também não vai ser a mesma. Então, é uma questão realmente de adaptação de todos os setores envolvidos. A lei de direito autoral hoje brasileira, isso aí desde o ponto de vista jurídico, ela, na minha opinião, ela dá realmente uma resposta, pode ser não muito clara, pode ser um pouco trabalhada, vamos dizer assim, dentro do processo jurídico de criação, de elaboração da lei, mas ela dá uma resposta. Existe um direito patrimonial e que não é uma soma de vários outros direitos, porque ele é um direito complexo, ele envolve outros direitos clássicos, mas a gente tem que entender que quando a gente fala de autorização autoral, a gente precisa identificar um ato relevante, uma ação relevante. E o ato relevante, no caso da distribuição eletrônica, é a colocação, a disponibilização ao público. E um caráter importante, que justamente vai diferenciar essa distribuição eletrônica, ou colocação à disposição do público, para colocar em termos internacionais, do direito à execução, do clássico direito à execução, é a interatividade. O direito de execução pública, como modalidade de comunicação ao público, foi feito como uma forma de comunicação coletiva e simultânea. Na distribuição eletrônica, ou colocação à disposição do público, essa simultaneidade não existe. O próprio conceito diz que o usuário final vai poder receber a obra, assistir, no caso da obra audiovisual, ou ouvi-la, no caso da música, no momento e no lugar em que ele deseje. Essa liberalidade, essa individualidade, justamente, ela afasta, no momento atual, da forma como está redatada a lei, redigida a lei, ela afasta a aplicação do direito de execução pública para esses casos de streaming interativo de músicas. Não estou falando de todos os casos, porque o Ministério realmente está fazendo um labor, um trabalho realmente intenso, de tentar classificar cada uma das novas modalidades de exploração via internet. No caso do streaming interativo, especificamente, por essa questão, pelos caráteres interativos, a gente não poderia utilizar o conceito de execução pública. E existe um direito que justamente traz esse conceito, esse elemento da interatividade na lei de direito autoral, que é a distribuição, que nós chamamos de distribuição eletrônica. Na verdade, quem deu esse nome, vem nominando, assim, esse direito, é a própria jurisprudência, que realmente tem, faz um esforço interpretativo para tentar aplicar a lei a esses novos modelos de negócio que vêm surgindo. E, realmente, como o Ministério colocou, a jurisprudência não é consolidada, ela não é exata e, tipo, imutável, mas a jurisprudência atual vem se movendo no sentido de entender que a distribuição, o streaming, os atos de streaming interativo, são atos de distribuição eletrônica ou distribuição interativa, que é um conceito que a lei de direito autoral herdou dos tratados ONP de 1996 no momento do processo de elaboração da lei, que é um direito autônomo e distinto do direito de execução pública. Quer dizer, a gente está tentando regular, melhorar a lei, mas a lei já regula essa situação. Agora, desde o ponto de vista comercial, é que a questão o que seria melhor. Isso também é uma tarefa, acho, hoje, que partindo da modificação da lei de direito autoral, é um trabalho também do Ministério de tentar regular já o diálogo, o diálogo que vocês colocaram que é tão necessário, o diálogo das pontas, tentar controlar a arrecadação e a distribuição desses valores, para que realmente esses valores cheguem aos criadores e que isso fomente novas criações, que fomente o enriquecimento da produção audiovisual, musical, cultural, do entretenimento no país, no Brasil, como um todo. Mas, hoje, o direito já vem regulado, Silvana. Na verdade, é a questão de realmente torná-lo mais claro, mas isso, através, por exemplo, dessa iniciativa da elaboração da instrução normativa, mas sem fazer com que essa instrução normativa vá contra o direito. E essa é a grande questão também. Muito obrigada. Obrigado, Maria Rita.